Não tem hétero aqui. Só tem gente querendo desfazer ideia. Eu sou bissexual. É bi, é. Verdade. Se tu quer me pegar, então levanta e me pega. Aí eu botei check. Espero que não acabe aqui. Não. Alves. Oxe. Olha a cara do Bill. Para agora pra ele aqui. Vou te mostrar os sinais, hein? Peraí, peraí. Que pisaram aqui no meu vendido. Se eu sair na terça-feira... Lá fora nós se tromba. Que eu não entro mais na minha quebrada. Vou ter que me mudar. Trenheira. O Lucas? O Lucas e o Gil. Você viu? Não! Lucas e Gil trançou os bigode agora, mas bonito. Você sentiu sentimento ou você se sentiu usado? Eu queria cachorrada. Tá. Mas você se sentiu usado ou sentimento? Eu senti safadeza mesmo, assim, normal. Normal. Não, assim, nada de... Oh, meu Deus. O homem da minha vida não, entendeu? Eu senti verdade vendo de longe. Foi isso. Não foi isso. Não foi nada demais. A cobra pensa em rentar. Tentou fazer jogo sujo. E todo mundo tá vendo. O jogo sujo da cobra. E a cobra, e a cobra, tá fazendo jogo sujo. A cobra, a cobra, tá fazendo jogo... Atenção. Preste bem atenção. Você deve dar uma imunidade a um participante. E indicar um outro ao paredão. Vá até a despensa agora e faça suas escolhas. Informe a casa das suas decisões. Cadê Sara? Vem aqui, vem aqui. Tem que dar uma imunidade. E eu vou dar pra Sara. Se alguma coisa acontecer, tu fica aqui firme, tá? Tem que dar uma imunidade. E tem um paredão. Carol. Oi. Que bom que você pegou esse anjo. E você mata um pouquinho a saudade da gente. A distância é grande, mas está dentro do teu coração. Te amo. Matinha linda, saudade. Ai, tamo morrendo de saudade de você. Olha! Ai, Camila! Tô aqui com a sua sobremesa que você pediu. Ai, minha mãe! Tô com muita saudade. Mas eu espero muito que você volte só em maio. Tchau! Tchau! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ai, meu Deus tem a mão. Tchau, Tchau, Tchau!